No início do ano, a unidade escolar Zacarias de Góes passou pela reforma do teto para conter alagamentos. Apesar disso, nada mudou. Com 169 anos de existência, o Liceu Piauiense voltou a sofrer com inundações. A segunda reforma começou em agosto, orçada em mais de 3 milhões de reais. Por aqui, nem funcionários da empresa, nem professores ou alunos gravam entrevistas sobre o assunto. Mas o que se sabe é que até agora não foi paga uma única parcela empreiteira. Por isso, a obra segue a passos lentos. Apenas 5 pessoas trabalham aqui. E o resultado é o que você está vendo. Praticamente tudo abandonado. Ninguém esperava pela chuva que caiu com pouco mais força nesta tarde. E por isso, toda a água está sim, empoçada. E hoje, as salas de aula, no lugar de alunos e professores, têm muita água. Parte do prédio ficou sem energia e há risco de choque elétrico. Várias salas e o teatro ficaram debaixo d'água, assustando alunos e professores. Muita angústia, muita preocupação, porque estávamos na sala dos professores, fazendo nossas atividades de prática. Quando olhamos, descendo água pelo basculante, por tudo quanto é de lugar, com muita areia, muito barro, e nós simplesmente começamos a juntar as nossas coisas e sair da sala. Muito preocupados com o desabapo, porque a gente não entende de engenharia, então a gente se preocupa simplesmente de salvar a própria vida. De acordo com esta placa, mostra que metade do prazo para a conclusão da obra já se passou. Sem condições mínimas de funcionamento, os alunos foram dispensados. Sem aula, mais uma vez, não pode chover. E se eu pio enxer mais um dia, e aula que perdemos. E essa situação se repete a cada ativo que cai aqui em Terezinha, e os políticos não tomam nenhuma providência. Eu me sinto muito mal, porque aqui todo mundo se prejudica no final do ano já, e ficar nisso, não ter aula por causa das chuvas, isso é horrível. A situação do liceu, responsável pela formação de ilustres piauienses, revolta professores e alunos. É triste, mas infelizmente a situação do liceu piauiense, desde o ano passado, toda vez que chove se repete a mesma coisa, as salas ficam alagadas, os alunos têm que ir embora e ninguém faz nada. É algo assim que demonstra o quanto a educação, como ela vem sendo tratada. Isso aqui é fruto de um descaso, porque é algo que não deveria acontecer nem perto disso. Nós estamos aqui alagados. Se botar uma pequena canoinha, talvez ela ainda consiga flutuar.